Esse vídeo é apenas uma reflexão sobre a violência que está instalada no coração dos seres humanos. Qual o motivo para tanta violência, gritos, agressões, quase sempre por coisas fúteis? Para que discutir, trocar ofensas? Para que tanto ódio? Por que as pessoas estão se matando? Por que gerar tanto sofrimento? Tudo poderia ser muito melhor. Depende de nós promovermos a paz que deve começar em nosso coração. Vamos começar a revolução do respeito e do carinho. Vamos valorizar cada ser humano como a imagem e semelhança do Criador. Vamos cuidar da vida, pois somos geradores de novas vidas e isso precisa de paz e de amor. Vamos cuidar de nossos filhos, mostrando que eles foram feitos por amor e para amar. Vamos dignificar os idosos que nos ensinaram a viver e se somos o que somos, devemos a eles toda a sabedoria da vida. Vamos mostrar isso a nossos filhos para que eles valorizem os idosos como fonte de sabedoria e de exemplo. Acreditamos que assim podemos promover a paz, melhorar o mundo e dizer, tudo bem.